olá pessoal tudo bem gente então faz aqui um vídeo aqui nós estamos na lagoa do peba a lagoa que fica aqui dentro da cidade de kijing entendeu essa lagoa que fica na saída de kijing para a comunidade de sítio então essa lagoa que há muito tempo não pegava tanta água mas devido as fortes chuvas que caíram em nosso município nos últimos dias aí antes de ontem dia 19 dia 20 ontem também caiu muita chuva e o acúmulo de água na lagoa aumentou hoje é dia 21 de fevereiro de 2024 estamos registrando aqui ó tanto de água na lagoa que está impedindo que tenha passagem de veículos nesse local fica muito difícil não é e nunca se viu a lagoa tão cheia nos últimos 20 anos a gente nunca viu mais nunca tinha visto mais essa lagoa onde esse tanto de água não é então a água chegou até as casas em casa com água dentro não é já outras água bem na porta estou aqui ao lado da oficina do alan alan zika conhecido e é a borracharia oficina e muito mais então está difícil aí também do nosso queridíssimo alan trabalhar na oficina porque a água está impedindo está na porta da oficina vai mostrar para vocês outras partes aqui da lagoa e de outras lagoas também que acumularam muita água dentro da nossa cidade aqui a nossa cidade tem muitas lagoas e as casas chegaram até elas então gente muito se fala em fazer um sangrador para a lagoa saindo da para outro lado ali do lado oeste mas é muito difícil fazer um sangrador desse aí eu vou mostrar para vocês onde era que a lagoa antigamente sangrava com a construção de algumas casas aqui do lado da lagoa que nas mediações essa água não não sangrou mais como sangrava antigamente para outra lagoa e a lagoa do marinho grande que hoje as pessoas chamam de lagoa do gonça mas veja bem ela tá sangrando aí fizeram um pequeno córrego e esse córrego está fazendo com que a água não suba mais aqui do tanto que já está aqui né não seja não não aumente o nível da água aqui na lagoa mas é muita água a gente lembra que há muitos anos atrás que a gente utilizava essa lagoa para banho para o lazer e era desse jeito aqui mesmo e ela sangrava para a lagoa do marinho grande hoje conhecida lagoa do gonça como vocês observam essa casa aqui a água está no terreiro da casa não é como o pessoal chama os moradores aqui estão com dificuldade de entrar para dentro da sua casa então a lagoa bastante cheia e aí vou mostrar para vocês aqui onde é que ela está sangrando é uma coisa para se resolver né dá para resolver não fazer um sangrador daquele lado lá e sim no local onde ela sangrava né que é nesse local aqui ó então era aqui que ela sangrava para outra lagoa esse local aqui ó veja só aqui a estrada estrada a estrada antigamente era principal nesse local olha aqui ó então ela encheu está vindo para cá e aí o pessoal fizeram uma escavação aqui para facilitar a saída da água e não é pouca não gente choveu ontem e veja o tanto de água que está saindo se está saindo desse tanto de água é porque está entrando desse tanto de água também na lagoa não é isso então para facilitar a diminuição da água ou ela não subir tem aqui esse pequeno córrego tem até um cano quebrado aqui né olha só então ela está sangrando indo para outra lagoa a lagoa do gonça olha só aqui é uma rua e muita água virgem olha só e aí e faz com que ela não aumente a quantidade de água esse pequeno sangradozinho aqui ó e agora a gente vai para outras lagoas lagoas aqui de kijing para mostrar para vocês como é que está as mesmas depois das chuvas e aqui pessoal é o local do famoso tanque da nação que foi aterrado mas ainda acumula água aqui nas imediações olha só que a estrada tem da nação era mais ali onde está essas matas aí ó que era o local do tanque da nação e também com essas chuvas acumulou bastante água até impedindo aqui um pouco a passagem de veículos e aí mais lagoas todas cheias transbordando saindo para outras lagoas como eu falei para vocês na realidade kijing está cercado de várias lagoas olha só o pessoal olha aqui nesse ponto aqui onde tem uma uma rua também está interditada e isso por conta que aqui é lagoa as casas foram feitas nesse local ontem a lagoa que é a lagoa do marinho grande é uma extensa lagoa essa lagoa chega até ali na na conhecida lagoa do gonça emenda tudo por conta das chuvas situação é essa e aqui galera é outra rua vocês observam pra cá ainda é a lagoa que emenda na outra rua que eu acabei de mostrar a vocês e aqui outra passagem outra rua está interditada por conta da água muita água no nosso município e aí o pessoal não consegue transitar nesta rua graças a deus aqui não tem nenhuma casa dentro da água a água chega perto mas mas não invadiu nenhuma casa aqui ó e a previsão gente é de muita chuva ainda e aí pessoal aqui outra rua e está interditada por conta da lagoa essa aqui é a lagoa chamada lagoa do gonça a lagoa do peba lá do outro lado está jogando água para essa lagoa também agora né e antigamente ela quando enchia jogava água para esse local aqui mesmo aqui tem outra lagoa é uma lagoa bastante extensa desce até lá do outro lado indo para a lagoa do barro e aí muita água gente e a promessa de muita chuva ainda e aí aumenta mais ainda o sofrimento pessoal né e aí o poder público já está tomando algumas providência né mas tem que tomar providência quando tiver tudo estiado né porque fazer alguma coisa chovendo não tem como né mas acredito eu que poder executivo do município os vereadores também já estão tomando providência estão sentando aí para ver o que fazer para melhorar a situação é só e aqui outro ponto crítico aqui faz parte também da lagoa todas as lagoas que estou mostrando para vocês liga a lagoa do peba subindo aqui ó para esse lado liga a lagoa do peba onde ela está sangra para cá entendeu e aí virando para cá liga aqui na lagoa chamada lagoa do gonça então todas as residências aqui quando chove bastante como ontem choveu antes de ontem aqui passou a água que parecia um rio onde estou aqui a água veio até aqui nesse local e só as casas que estão mais acima que escaparam mas todas as outras foram invadida pela água aqui ó veja só pessoal e aqui é outra lagoa que faz parte de todo esse conjunto de lagoas que temos aqui em Kijing olha olha só o tanto de água que tem aqui a água está sendo escoada ali pela outra rua para diminuir um pouco o acúmulo de água aqui desse local né tem muitas casas aí e tem muro ali atrás e a água acaba invadindo o muro né porque começa a infiltrar e entra para dentro do muro é isso aí gente esse foi mais um vídeo para o canal triunfo é tv cultural mostrando a situação das ruas de kijing isso por conta das lagoas que pegaram muita água transbordaram caso todo esse problema então deus mandou muita água para nós continua mandando nós temos aqui agradecer ninguém pode também tá ocupando poder público por conta dessa situação depois aí vai ser resolvido né quando tudo se acalmar na questão das chuvas já estão fazendo planejamento para melhorar a vida e a situação das pessoas então deus manda né a gente tava precisando desse líquido deus tá mandando e continua a mandar né e depois tudo é consertado valeu tchau tchau e até o próximo vídeo e aí Obrigado.